E a meia hora tentando entender por que que você só olha e não come. Apresentadora. Pura felicidade. Se mudou para os Estados Unidos. Lá também fez sucesso, ganhou muito dinheiro e como se diz, fez a América. Você se lembra da Mariette? Ela foi uma das secretárias de palco mais famosas do Brasil. Mariette e a Rose que também agora entram no palco. Há oito anos foi para os Estados Unidos a convite do apresentador e esotérico Walter Mercado. Lá comandou programas de televisão, atuou no cinema americano e conquistou a fama. Rica, linda, famosa. Aquela loirinha que acompanhava o Gugu desde os tempos do Viva Noite é uma brasileira que conquistou a América. Esta é a cidade de Miami, uma das mais bonitas cidades aqui dos Estados Unidos. Aqui é a cidade do sol, do mar, das belas praias, das grandes mansões. Muitos artistas moram aqui em Miami. E aqui mora também uma querida, inesquecível amiga minha que trabalhou comigo. Vocês vão conhecer melhor a partir de agora. Bom, estou aqui chegando no endereço onde a Mariette me mandou vir. Vamos lá, vamos falar com ela. Oi, Mariette. Bem-vindos para Miami. Até que fim, né? Bem-vindos para minha casa também. Você está bonita. Até que fim. A gente se vê, se vê, se vê nos restaurantes e tudo, mas nunca venho na minha casa. Você está chiquinho. Obrigada. Que bonita. Não está bonita, né? Como há 25? Quantos? Ah, a gente tem que saber envelhecer, né? Fica quieto, né? Não faz as contas, que eu sou só 5 aninhos mais nova que você, tá? Tá. Posso entrar? Por favor. Vamos embora. Ai, que um cookie gostoso, meu Deus. Parece que eu estou voltando 31 anos atrás. Já. Já. A gente se conhece. É aquele lugar bonito, hein? Ah, gostou? Você está se mudando? Estou. Mas como é que está essa vida de Miami? Conta para mim. Bom, já há 11 anos aqui em Miami, adoro. Gugu, eu realmente me acostumei muito bem aqui. É outra vida, né? Eu tenho um monte de saudades do meu Brasil, mas eu vou sempre. Eu vou pelo menos umas 3 vezes por ano, mas... Ai, só de você saber aqui que você pode dirigir um carro legal, ninguém se preocupa, ninguém vai te roubar, você pode usar joias e nada te acontece. Você falou 30 anos aí. Vamos lembrar um pouquinho de detalhes. Tudo começou no Viva Noite, né? Tudo começou no Viva Noite. Viva Noite! A nossa é do passarinho! E os sonhos malucos, né? Não te pediram para passar talquinho? Até que você gravou a música de passar o talquinho. E você era a capa do disco. Também, também. Nossa, que gostoso! Vamos relembrar um pouquinho. De novo, de novo! Agora, conta para a gente, o que você faz para ficar tão bonita? Nada, eu estava pensando em fazer Botox. Não, é sério. Não faço nada, nunca fiz nada, mas eu queria fazer um Botoxzinho, assim, sabe? Para ir mantendo, né? Agora, você nunca fez assim, plástica? Não. Não? Bom... Depende de... Você está falando do rosto? É, do rosto, do rosto. Eu quebrei o nariz duas vezes, tive que operar. Mas você fez Viva a Noite, quanto tempo? Dez. Dez anos? Dez. Mas depois, surgiram outros programas, você lembra? Eu saí do Viva a Noite e fui para a Globo. Foi, exatamente. Aí eu fiz os trapalhões por dois anos. Ô, Musson, você não gosta de doce? Marreta, eu adoro os marreta! Então, eu estou ali a meia hora, tentando entender por que você só olha e não come. É que a dona disse que esse doce é para ver. E daí? Se é para ver, não é para comer. Então, eu queria voltar para o SVT, mas aí eu falei assim, puxa, a vida está um ano na Globo, deixa eu ficar mais um aninho, né? Para curtir um pouquinho a Globo, depois eu volto. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu comecei a fazer programa de vídeo. Marreta! Quando ele gosta, ele retona! Eu vou estar sem! Porra! Três minutos. Três minutos. Três minutos, é bom! Cada semana eu com uma cor de cabelo, que você ficava assim, ai meu Deus do céu, que cor de cabelo vai vir a Marriette agora? Lembra? Tinha Silvinha, Silvinha estava aí e tal. Isso foi depois, quando eu saí do Viva a Noite. Mas naquela época do Viva a Noite, quando eu estava falando para você que eu fui uma das poucas, não, a primeira a ser telemoça do Gugu e do Silvio. Então, com o Silvio eu fiz domingo no parque, quina de ouro, eu que fiz durante todos os, nossa, por muitos anos, quina de ouro, caldeirão da sorte, roletrando. Aí depois da, depois dos Trapalhões, que eu fiz o programa de vídeo com você, que passava aos domingos, aí eu entrei no Hot Hot do, Hot Hot do Silvio Santos, isso foi por um ano mais ou menos também de júri. Aí depois do Hot Hot eu fui para a Escolinha do Rolias. Depois, a Dona Dadá, que o Carlos Alberto, ele não escreveu para mim, que já era um quadro antigo, que era de uma outra atriz. Chefinho, você não acha que dá para ver o futuro na minha mão? Esse quadro da Dona Dadá, que era a secretária burra, né, que depois eu falava assim, no final, posso levantar? Me acompanha, tá? Eu falava assim, ui, 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 chefinho. Ah, eu só não lembro. Ai, ui, 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 chefinho. Tá autorizado.